Meu nome é Carolina, estou na área de Saúde da Criança aqui da Secretaria de Saúde, para quem não me conhece, agora é Saúde da Criança e Adolescente. E é um prazer ter todos aqui, Eduardo Paloma, não os conheço mais pessoalmente, mas é um prazer termos aqui conosco, e hoje então vamos iniciar nosso Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, em comemoração ao nosso Agosto Dourado, e é um prazer ter todos aqui. Estamos juntos no Saúde da Criança, Nutrição e Alimentação também, trabalhando isso, essas novas recomendações, e espero que todos aqui hoje possam aproveitar esse dia e que possam repassar essas novas informações, trabalhar com isso, com suas equipes, em seus municípios. E faço a palavra então agora aqui para os meus colegas, a Cida e o Anderson, e que nós temos um bom dia aqui e um bom aprendizado. Obrigada. Bom dia a todos, sou o Anderson, nutricionista da Genestadual de Alimentação e Adolescente. Eu já agradeço de antemão a participação do Eduardo e da Paloma, e também os demais colegas dos municípios que estão aqui prestigiando a gente. A gente ficou bem feliz com a apresentação e com a proposta do Ministério da Saúde, em trazer e divulgar mais uma vez o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, junto com a temática do Agosto Dourado, a Temana Mundial na Alimentação do Alimentamento Materno. A gente sabe que esse ano a ESMAM tem uma pegada muito forte de sustentabilidade, e a gente sabe que o dia trabalha muito forte é alinhado a isso. Então, a gente sabe que para a saúde, o alimento materno, a saúde da criança, o alimento materno é indispensável, mas quando a gente vai discutir o tema, a gente sabe que o quanto que a fórmula, o infantil, ela impacta negativamente para a saúde da criança, mas também para o meio ambiente. Então, são propostas que casam diretamente. A gente já, no ano passado, já teve uma fala do Ministério da Saúde, em nosso evento aqui em Matandos dos Turcos, no primeiro encontro estadual de Alimentação e Nutrição da Atenção Primária e Saúde. Então, a gente fica bem feliz agora, por isso para os profissionais que não tiveram a oportunidade de assistir à época. e também, como a gente já está sabendo, vai ser divulgado alguns dados do Enane, e a gente fica bem feliz com isso, porque Matandos dos Turcos participou ativamente, a gente cresceria participativamente na logística da execução da pesquisa do Estado, também da formação dos profissionais. Então, a gente agradece muito ao Ministério da Saúde e aos colegas que estão aqui prestigiando a gente. Que tenhamos todos um bom evento e bom trabalho também. Bom dia, eu sou Maria Aparecida, Cida, né? Eduardo, ficou bonita, hein, Eduardo? Sem barra. Tempo de convite. Então, bom dia ao Eduardo, bom dia à Paloma. Agradecer muito esse fortalecimento de vocês ao Estado. Agradecer aos municípios que estão participando, né? A gente sempre trabalha junto, como a Carol falou. Todas as ações de trabalho em conjunto com as áreas da atenção primária, principalmente as áreas dos ciclos de vidas, né? Então, a gente está aqui hoje justamente para trabalhar isso e tentar divulgar nesse tempo, né, de pandemia, o Guia Alimentar. E eu estou com a camiseta nossa que nós fizemos aqui pelo Estado, né? Em parceria com a Fundesporte, que é o tema do aleitamento materno deste ano. Então, bom dia, bom trabalho para todos. Passamos a palavra para você, Eduardo. Tá, muito bem. Eu não sei se a Paloma quer se apresentar primeiro, aí que aí a gente combinou que eu vou apresentar, fazer a apresentação dos slides do Guia, ela vai me apoiar e, inclusive, fica à vontade, Paloma, para me complementar em qualquer momento e apoiar também nas perguntas. Tá ótimo, Eduardo. Então, eu queria aproveitar para dar bom dia, agradecer a oportunidade da gente falar aqui sobre o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, colocar a gente também à disposição em outros dias para trocar mais de ideia sobre o assunto. E vamos seguir. Tá ótimo. E, primeiro, eu queria parabenizar a Secretaria Estadual e essa parceria entre Saúde da Criança, agora, para vocês, Saúde da Criança e Adolescente e Alimentação e Nutrição é fundamental. É a ciência da própria EAAB, a Estratégia Mamenta e Alimenta Brasil, que é ter essa continuidade do aleitamento com a alimentação complementar. E isso se traduz no próprio Guia Alimentar, naturalmente. Os resultados do Enane, eles foram lançados ontem. O Enane é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil e a gente reforça o agradecimento à Secretaria Estadual por todo o apoio em particular pela nossa área de alimentação e nutrição, mas isso repercutindo também em todas as áreas que trabalham com atenção primária, que foi essencial. Esse estudo é um grande marco na nutrição no Brasil, porque ele busca atualizar os dados da PNDES 2006, mas ele expande isso e traz essas vantagens de ter um estudo que é encomendado por nós, do Ministério, mas com ampla consulta à comunidade acadêmica, inclusive a Estados, em relação às necessidades que nós temos de informações para a nutrição infantil. E a primeira pergunta que eu ensino aqui no slide é justamente por que um guia para menor de dois anos, quando nós já tínhamos um guia, mas o acúmulo de evidências foi muito grande de trazendo novas informações e, ao mesmo tempo, todo o contexto brasileiro de alimentação e nutrição da população e, particularmente, das crianças mudou muito ao longo desse tempo. Então, foi fundamental para nós atualizar todas essas informações e tendo, em particular, essa questão também do próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, que traz uma abordagem muito diferente das orientações alimentares para a população. E, finalmente, se somando que esses dois primeiros anos de vida são os mais decisivos para o crescimento e desenvolvimento de qualquer indivíduo, porque ele tem essa dualidade de formação de hábitos alimentares e repercussões na saúde que vão para toda a vida. Vai ser chover no molhado, falar da importância da amamentação exclusiva e da continuada depois, mas, ainda assim, a gente sempre reforça, naturalmente, que são questões nutricionais, o contato mãe-filho, questões de imunidade e questões que extrapolam a própria questão de saúde, inclusive entrando na questão cognitiva, que a criança atinge seu potencial pleno, seu potencial genético, quando ela é amamentada de acordo com as recomendações. Então, a gente mantém as orientações que já são consagradas de amamentação exclusiva até os seis meses, a introdução da alimentação complementar saudável e, junto com isso, a amamentação até pelo menos dois anos de vida, mas se acrescenta a isso novas evidências e novos olhares sobre esse contexto. Então, entra a questão de alimentos ultraprocessados e a questão da injeção do açúcar, que, no caso, existe a recomendação de zero ultraprocessados e zero açúcar no guia, a gente vai voltar a falar nisso, e toda a questão contextual, que é o aumento do excesso de peso e da obesidade em todos os grupos populacionais e, muito preocupantemente, nas crianças, e com essa preocupação adicional que uma criança obesa ela tem maior probabilidade de ser um adulto obeso e ter todas as outras comorbidades associadas e, junto com isso, dentro da própria família, que é aí na população como um todo, que tem essa perda ou diminuição da tradição de cozinhar, de se alimentar junto, de muito mais comendo fora, um aumento grande no consumo de ultraprocessados por toda a população, incluindo as crianças menores de dois anos, e somam-se a isso a própria falta de tempo da família para preparar, para pensar, para ser feito hoje. Então, traduzindo tudo o que o guia alimentar para a população brasileira já fala, a população como um todo, a gente adapta isso e soma, naturalmente, ao que a gente já tem consagrado em relação à população infantil. A própria elaboração, acho que é importante destacar, que foi um processo que trabalhou com essa tríade, que é de trabalhar com muito ampla participação, mas dentro dessa participação, um ponto crucial era a questão de ausência de conflitos de interesses em todos os participantes. Então, aí houve ampla a inclusão também da melhor evidência científica disponível, que era na questão da política baseada em evidências, que é crucial para nós, particularmente na SEGAN. E, por fim, transparência e esputa abrangente. Então, teve um grupo técnico de elaboração, mas ele se articulava com um grupo de monitoramento político. E tem diferentes momentos, isso desde 2015, quando começou a se pensar a formulação, começou a formular esses grupos, agregar evidência, fazer consultas dentro do governo, a estados e municípios, inclusive a profissionais, a academia, e, por fim, mesmo a paz responsável, que é essencial, no sentido de ter um documento que traduza a ciência, mas que seja um documento muito prático em termos do seu uso. E, só um momento que está carregando aqui o slide, mas eu acho que é falando a quem se dirige o próprio Guia Alimentar. e, então, o grande público do Guia é a população brasileira, mas com esse foco especial em quem cuida da própria criança, porque aí entram diretamente, naturalmente, mães e pais, companheiros, avós, mas isso vai extrapolar, inclusive, para outros grupos, porque a sociedade, toda a comunidade também participa desse desenvolvimento, desse acompanhamento da criança. Então, nesse sentido, até os próprios profissionais de saúde também são elementos essenciais nisso, mas também vem educação, assistência social, porque tem a questão, inclusive, de creches, outros equipamentos sociais. E, por fim, assim como o Guia Geral, esse Guia para menores de dois anos, ele é um indutor de políticas muito forte, pensando na questão de promoção, proteção e apoio ao alertamento materno e à alimentação saudável, sempre nessa perspectiva de evidências científicas, de garantia de direitos, porque o grande foco é o direito da criança à alimentação saudável. A gente vai recapitular um pouco a questão da classificação de alimentos, porque uma questão que permeia os dois guias, o Guia da População Brasileira e o Guia para Menores de Dois Anos, é essa classificação de grandes quatro grupos, esses quatro grandes grupos, que justamente trazem essa perspectiva que é do processamento dos alimentos e, como a regra de ouro, que se mantém, inclusive, para as crianças, que é que a alimentação deve ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados. aí nós temos vários grupos, mas, em essência, o alimento in natura é aquele, ou minimamente processado, é aquele que é ingerido da forma que ele é extraído da natureza ou com um tratamento mínimo que pode ser descascar, pode ser pasteurizar, mas é um processo que não altera as suas características, mas facilita a ingestão. E, naturalmente, quando você vai para o segundo grupo, para você preparar refeições, preparações, você vai precisar usar ingredientes culinários, então, se esses ingredientes culinários processados são necessários para serem agregados nos alimentos, para dar sabor, inclusive, tem outras funcionalidades, mas são usados com moderação, então, entre os óleos, gordura, sal e açúcar, mas lembrando que, no caso de crianças, é zero açúcar até os dois anos. Os alimentos processados que já é, já passam por um processo um pouco maior, mas, basicamente, eles são os alimentos in natura que passam por outros processos, mas, principalmente, pela adição de sal e açúcar, pensando muito na questão de preservação. Então, entram queijos, entram compotas, entram alimentos que podem estar em salmoura e por aí vai, mas eles não se distanciam tanto dos alimentos in natura e são normalmente usados, novamente, com moderação nas preparações culinárias. E, por fim, os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam em um processo que é muito intensivo de industrialização, que tem muitos ingredientes que não são ingredientes in natura, mas são ingredientes químicos. Então, por isso mesmo, eles passam, eles têm uma regra que aí, tanto para a população, pensando na população como um todo, de evitar, mas para crianças já é uma regra um pouco mais restrita, que é justamente de zero ultraprocessados. E a gente vai explicar um pouco cada um deles e exemplificar. No caso dos alimentos in natura e minimamente processados, nós temos todos esses grupos alimentares que estão listados, que vão desde feijões, cereais, raízes, legumes, frutas, verduras, carnes, leites, castanhas, a questão da água é um elemento crucial nisso, e além de outros tipos de alimentos, mas uma coisa essencial é que o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz uma questão que não é prescritiva, mas é muito mais de orientação geral e ele foca muito na diversidade da alimentação e a diversidade está traduzida justamente nessa questão que era da presença desses grupos alimentares na dieta, configurando uma dieta saudável. E um ponto muito importante no próprio Guia Alimentar para a População Brasileira é que ele traz uma questão que é muito factível, apesar de ser uma regra que parece mais, é muito restritiva, na verdade, mas para o perfil alimentar do Brasil, isso com base na própria POF, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, se vê que a gente tem 20% da população que já adota em grande parte uma dieta que se configura em alimentos in natura e minimamente processados, logo isso não é uma coisa distante da nossa realidade, é claro que tanto políticas quanto orientações eles vão ter que trabalhar na questão inclusive de acesso junto com a questão de orientação, porque muitas as escolhas alimentares não são simplesmente escolhas individuais, muitas vezes elas são muito influenciadas pelo ambiente que inclui questão de publicidade, inclui questão de acesso a alimentos saudáveis e a presença de alimentos não saudáveis competindo com eles, então tudo isso entra num conjunto que também aparece para as próprias crianças. E aqui no caso dos ultraprocessados é só reforçando o que que eles são, é que nessa questão inclusive do perfil nutricional deles difere muito dos alimentos in natura e mesmo dos processados na medida que eles são muito frequentemente ricos em gorduras, sódio e açúcar e ao mesmo tempo eles têm um perfil nutricional em termos de quantidade de micronutrientes muito baixa e isso a própria POF mostrou muito claramente que quanto mais ultraprocessados na dieta, menor a qualidade da dieta em termos de macronutrientes mas principalmente de micronutrientes e tem inclusive uma associação que já aparecia na própria POF que é a associação com maior risco de excesso de peso e obesidade, então já aparecia isso e somando a outras evidências internacionais já se vê que uma participação maior de alimentos ultraprocessados na dieta está associada a cânceres a mortalidade em geral a questão inclusive de saúde mental obesidade doenças cardiovasculares diabetes então é um acúmulo maior que vem seguindo e a gente precisa ter muita atenção a isso e uma questão crucial nos alimentos ultraprocessados é que por essa quantidade elas são facilmente identificadas pela quantidade grande de ingredientes são esses ingredientes que são principalmente aditivos eles não são familiares a nós não fazem parte dos nossos alimentos que nós preparamos em casa e eles diferem muito da sua matriz original que é justamente essa figura que está à esquerda que tem esses três exemplos que por exemplo do abacaxi que é um alimento in natura para um alimento processado que seria um abacaxi enlatado numa água com açúcar e por fim um refresco em pó sabor abacaxi que é um preparado químico que imita um suco de abacaxi e o mesmo aparece você pegar do milho chegando até o salgadinho de milho em pacote e tendo processado no meio que é o milho em conserva que é a água com sal basicamente e mesmo para o peixe um atum que você vai ter ou sardinha que tem o peixe pode ter o peixe também numa salmoura enlatado mas por fim você pode ter um empanado que é uma mistura de muitas coisas que tem até um pouco de peixe mas tem muito mais de outros aditivos ou outros aditivos alimentares para fazer aquele alimento que imita um alimento in natura então entrando especificamente como é que o guia foi produzido um ponto essencial é que ele parte de diferentes princípios que vão nortear muito cada um dos passos e cada um das abordagens de orientação que nós temos no próprio guia e o primeiro deles acho que é o essencial é que a saúde da criança ela é responsabilidade e é prioridade absoluta então isso se traduz perfeitamente quando se pensa no agosto dourado que é justamente nessa fase que é tão importante dos dois anos que se traduz da mesma forma que eu não falei antes mas dessa discussão dos mil dias que aí repercute não só a questão dos dois primeiros anos de vida mas muitas coisas que vem antes do período da gestação que também implicam no crescimento desenvolvimento e nutrição da criança o segundo ponto que é a importância do ambiente familiar porque ele é o espaço essencial de promoção da saúde e principalmente nessa fase da vida porque é justamente onde tem esse contato contínuo com a família e onde tem essa formação toda então a importância de proteger e ter um ambiente de apoio que aí extrapola não só a criança mas também no caso do aleitamento toda essa estrutura de apoio é essencial para a mãe também ter esse aleitamento os primeiros anos de vida são importantes para a formação de hábitos alimentares então eles são essenciais porque aí entra a questão da própria diversidade alimentar por meio da apresentação de alimentos ao longo do tempo mas mesmo na formação de paladar específico quando se pensa num paladar salgado num paladar doce que está associado inclusive hábitos depois mas também a desfecho em saúde pensando no consumo excessivo de sódio sal com hipertensão doenças cardiovasculares na questão do açúcar relacionado à cárie dental à obesidade e depois com outras comorbidades como diabetes isso é essencial mas entra também as questões conjunturais porque é essencial pensar a questão do acesso a alimentos adequados e saudáveis e a informação de qualidade para essa família ter autonomia para escolher e autonomia para poder fazer suas escolhas mas trazer o melhor que aí repercutindo de novo na primeira no primeiro princípio que é a prioridade da saúde da criança e isso em um passo além é que a alimentação assim como se fala para a população como toda no guia para a população brasileira ela é uma prática social e cultural e entram questões que aí são é claro que a gente vai ter que abordar que a gente fala muito a questão do acesso que é essencial mas junto com a questão da própria cultura porque a tradição alimentar brasileira é muito rica e o próprio guia para a população em geral ele mostra muito claramente que não existe uma dieta brasileira única que é justamente o exemplo dessa riqueza e que nós temos exemplos regionais que mostram muito claramente que nós temos a dieta saudáveis com alimentos regionais típicos com a dieta típica de cada uma das nossas regiões e a gente tenta trazer ao máximo isso também para dentro dos guias e aí entrando num tema que é muito é próximo ao próprio objetivo da própria semana atual e do agosto dourado que é a questão da sustentabilidade que da mesma forma que para a população em geral adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma de fortalecer esses sistemas alimentares que sejam saudáveis e sustentáveis e um primeiro ponto disso é o aleitamento materno porque o aleitamento materno é se comparar com a alternativa a ele que seria como Anderson falou da própria questão das fórmulas é bicho zero é saúde em toda a sua potencialidade enquanto tem outras questões também agregadas quando se pensa na introdução da alimentação complementar complementar saudável porque é justamente na máxima do descasso que mais desembale menos que com a dieta baseada em alimentos de natura minimamente processados ela vai produzir bicho orgânico que vai poder retornar à natureza enquanto outras vão ter a questão dos próprios plásticos o consumo intensivo de água o consumo intensivo de solo mesmo na produção tudo isso que agrega a própria pegada de carbono que é muito maior e dialoga muito com essa questão ambiental que está sendo abordada na semana atual e por fim que somando tudo isso toda a questão tanto do aleitamento quanto somando depois com a alimentação complementar traz essa questão muito forte da autonomia da criança e isso vai repercutir diretamente no seu desenvolvimento e tanto físico mas na sua relação com a alimentação saudável com essa diversidade de alimentos e a formação desse hábito que vai perpetuar pensando por exemplo na questão do açúcar e do sal por exemplo aqui é somente um pouco da estrutura do guia pensando em cada uma das partes a gente vai trabalhar nossa apresentação em termos dos 12 passos para alimentação saudável que resume melhor isso e trazem tudo isso mas é só para mostrar que a gente reforça desde o início a questão da importância do leite materno que ele é o primeiro e principal alimento das crianças nessa faixa de idade aí entra a questão naturalmente da introdução da alimentação complementar a partir dos 6 meses de idade e abordando uma questão que é claro que é essencial nós vamos ter crianças que não estão sendo amamentadas exclusivamente e aquelas situações excepcionais em que crianças não podem ser amamentadas então isso vai ser abordado também no próprio guia e trazendo também a questão que a gente vem falando várias vezes que é desse contexto que é o desafio de cozinhar em casa de lidar com essa questão da programação da alimentação que também a gente traz no guia alimentar para a população brasileira de ter esse pensamento sobre nutrição mas colocando a alimentação e nutrição a dieta como um elemento essencial que deve ser muito bem pensado porque por trás disso desde a compra preparo e consumo dos alimentos associado com os desfechos que a gente vai ter em termos nutricionais também então aqui nós temos todos os 12 passos para alimentação saudável em criança não são 10 como no caso da população em geral porque ele inclui muitas as particularidades que são da própria criança então eu não vou falar deles aqui agora só para dar uma visão geral porque a gente vai abordar individualmente cada um deles aqui na sequência então o primeiro e um dos mais essenciais é que a recomendação do alentamento exclusivo até os 6 meses de idade e complementar até os 24 meses pelo menos e isso é essencial porque a gente vai repetir todos aquelas que os profissionais de saúde nós trabalhamos muito com a população mas sempre principalmente nesse momento do agosto dourado e particularmente nessa semana que é a iniciativa da campanha de amamentação é essencial trazer de novo toda essa discussão mostrando mais uma vez a importância de que o leite materno ele é uma questão de afeto ele promove a saúde da criança e ele traz muitos benefícios que vão repercutir ao longo de toda a vida e reforçando também que todo leite materno é adequado então não existe leite materno fraco inadequado e ele é perfeito ele é biologicamente programado para o ser humano e ao longo desse período todo que vai desde o nascimento a primeira hora quando se deve já deve ter o aleitamento nós vamos até os dois anos de idade pelo menos o leite vai mudando de perfil inclusive nutricional em termos de componentes mas isso se adequando ao próprio desenvolvimento da criança essa perfeição ela vai acompanhando ao longo de todo esse processo por isso mesmo é recomendado desde a primeira hora porque isso promove a questão do contato mãe-filho promove começa a incentivar tanto a questão da própria criança da sucção mas da mãe de produzir mais leite isso vai na continuidade e como a gente vem falando desde o início a rede de apoio é essencial para o sucesso dessa amamentação então entra muito a questão familiar naturalmente a questão dos profissionais de saúde é essencial porque vem uma preparação que vem desde antes e o EAB é essencial nesse sentido também porque ele trabalha dentro das unidades básicas de saúde para levar essa informação aos profissionais e eles poderem trabalhar no caso as gestantes já preparando para isso depois mas isso se soma a todo um outro contexto maior que envolve a família que envolve a comunidade e envolve políticas naturalmente pensando inclusive na questão da própria NBK o que aí é pensando na legislação que protege o aleitamento materno na medida em que tenta evitar essa concorrência com fórmulas infantis e também com outros que eram os próprios compostos lácteos que usam muita similaridade com as fórmulas infantis para concorrer com isso mas indo além da própria questão que são direitos trabalhistas como é a própria licença maternidade está associada basicamente com a questão do aleitamento e o cuidado com a criança nós temos então o segundo passo que é pensando depois dos seis meses entendendo que seis meses é uma marca geral nós vamos vendo aqueles marcos de desenvolvimento da criança quando ela está já demonstrando que está preparada fisicamente para a introdução dos alimentos então gradualmente começar essa introdução e essa introdução ela começa devagar aos poucos com três vezes ao dia apresentando os alimentos e gradualmente vai aumentando dos sete aos onze meses depois dos doze meses quando já começa cinco vezes ao dia apresentando e é muito importante que isso deve aumentar junto com as crianças mantendo sempre o aleitamento materno complementar ao longo do tempo e até o ponto que nós vamos ter com um ano de idade que a criança já pode transitar para aquela alimentação que é participar das refeições junto com a própria família além dos próprios lanches e merenda que há aqui com o leite materno mas isso já tendo uma participação dela com a família é uma oportunidade junto com a responsabilidade que a família tem mas é uma oportunidade de todos participarem e é uma criança muda muito na vida claro de uma família mas é uma oportunidade inclusive dessa alimentação saudável vir como um ótimo que seja para toda a família compartilhando isso tudo e aí um questionamento depois dos doze meses de idade o que oferecer novamente o leite materno é o alimento principal e já começa a trabalhar a questão das refeições desde o café da manhã o lanche no meio da manhã o almoço e aqui é só um pouco um exemplo do que pode dar não é uma coisa imposta assim mas um exemplo que se pode adotar em termos de almoço e jantar que é um suficiente para a criança ter um alimento que seja do grupo de cereais raízes ou tubérculos um do grupo dos feijões legumes e verduras e de carne e óleos para compor essa refeição e pensando na questão inclusive que pode ser dada um pedaço pequeno de fruta apresentando isso gradualmente em pequenas refeições que podem ter frutas ou cereais e mesmo raízes e tubérculos que vão ao longo de toda a alimentação do dia da criança no terceiro passo a gente entra em uma questão que é crucial que o principal alimento a principal bebida é claro depois dos seis meses quando pensa na questão além do leite materno é a água a criança não necessita de suco e é muito mais interessante que em vez do açúcar ela seja apresentada a fruta pela questão do próprio paladar doce mas para identificar e ter essa associação com o alimento que é essencial e sabendo que aí entra a questão que a gente vai falar depois mas a questão do açúcar é zero é essencial porque tem evidência já extremamente forte na questão da carne dental mas isso repercute muito na questão da formação do hábito alimentar mas na repercussão inclusive na questão de obesidade e todas as outras mobilidades são associadas então pensando os menores de um ano de idade nada de suco de fruta depois disso não há recomendação se dá suco de fruta mas já pode ser introduzido o próprio suco mas isso de uma forma só o suco propriamente não precisa peneirar não precisa fazer nada sem açúcar como parte da refeição mas sempre dando preferência novamente como a gente disse para a questão da fruta que é a matriz essencial entra muito a questão de quando começa a criança a ser apresentada para a alimentação complementar da consistência e essa consistência ela deve acompanhar o próprio desenvolvimento da criança então ela começa é claro de uma forma que vai ser mais fácil dela ingerir por exemplo amassada com o próprio garfo e gradualmente isso vai adaptando de acordo com aí vendo os próprios sinais da criança esse desenvolvimento de conseguir ter mastigar de certa maneira e deglutir aquela consistência então não há necessidade de liquidificar de peneirar a criança ela tem essa capacidade natural de ingerir isso os próprios pais vão percebendo os cuidadores à medida que eles vão trabalhando com os alimentos e relativamente eles vão passar até que eles sejam acostumados a comer a comida que tem essa consistência que é da própria família como um todo e um outro ponto crucial que está aqui destacado no quadro à direita é que a criança como ela está nessa fase de identificação dos alimentos e associação é importante não misturar mas ter isso separado no sentido da criança se acostumar com a questão das texturas das cores do cheiro tudo isso que ela vai ter esse contato que vai construir gradualmente isso faz parte dessa associação da criança com sua dieta e com a apresentação cada vez mais de alimentos novos que vão fazer parte da sua alimentação aqui reforça a questão que a gente falava na questão da água que é o passo 5 que é não oferecer produtos ou preparações que tenham açúcar não adicionar açúcar e isso entendendo açúcar que é açúcar de uma forma mais ampla não é só o açúcar de mesa sacarose mas isso inclui açúcar mascavo rapadura melaço mel inclusive outras formas que a própria indústria de alimentos usa muito que falam de não ter adição de açúcar mas tem concentrado de fruta tem outras formas de apresentar além da questão do tor processado tem a questão do açúcar que vem junto e essencial é que não a criança não tem necessidade e o risco de uma exposição precoce a adoçantes artificiais é totalmente desnecessária não é necessária nem para os adultos mas quanto mais para a criança é uma coisa que é proibitiva então quando se pensa em adoçar inclusive porque tem uma questão tanto o açúcar quanto os adoçantes eles tem uma questão que é preparar para um paladar doce e a gente preparando já a formação do hábito que não seja adaptado para tanto doce é uma coisa que vai ser benéfica vai repercutir ao longo de toda a vida da criança inclusive tendo em vista que tem uma questão adicional que é que o consumo de alimentos com açúcar ele vai concorrer por essa questão de formação de hábito e uma predisposição natural que todos os organismos têm os mamíferos em geral e os humanos em particular para a questão do doce eles são atraídos pelo açúcar e isso pode inclusive concorrer e dificultar a aceitação aceitação dos alimentos de natura minimamente processados que nós vamos querer que é justamente a base dessa alimentação saudável dessas crianças e somando-se a isso naturalmente você pode ver aqui se quiser eu estou aqui nós temos a questão de não oferecer ultraprocessados às crianças essa é uma regra relativamente nova de certa maneira mas ela é essencial porque ela traduz a proteção da criança e nós temos dados que são de várias pesquisas inclusive a pesquisa nacional de saúde que mostram dados muito preocupantes que nós temos crianças menores de dois anos que consomem com muita frequência biscoitos recheados consomem inclusive refrigerantes isso é muito maléfico às crianças pela questão das repercussões que podem ter essa exposição precoce não só a excesso de desculpa só um momento não e tem uma questão crucial naturalmente que a gente falou muito dos desfechos em saúde que é a questão que apegar todo o aspecto ambiental de uma dieta de ultraprocessados é muito forte porque tem uma questão que é da sua produção que a gente falou de uso de terra de uso de água de embalagens que poluem o ambiente e que isso ao contrário quando se pensa numa dieta que seja sustentável que seja um sistema alimentar sustentável ele é baseado em alimentos assinatura minimamente processados são aqueles que tem justamente menor impacto ambiental pensando no resto desculpe agora está carregando o próximo slide que é da se puder por favor tranquilo eu peço desculpas meu computador estava com um problema aqui eu estou falando do meu notebook mas agora esse não vai ter interrupções e isso aqui são exemplos que acho que nós achamos importante compartilhar porque tem muitos desses alimentos que eu já comentei inclusive na questão de biscoitos refrigerantes mas tem alimentos que tem muita grande parte da população considera saudáveis ou pelo menos alimentos que são muito associados com a alimentação infantil quando se pensa na questão por exemplo de iogurtes com açúcar gelatinas farinhas de cereais mas que são ultraprocessados e eles estão substituindo alimentos assinatura e minimamente processados nessa dieta e eles não devem fazer parte da dieta da criança e é claro que entram outros como macarrão instantâneo sorvetes picolés achocolatados todos eles devem ser excluídos da dieta da criança até dois anos e evitar isso em qualquer idade naturalmente seguindo o próprio alimentar em geral e a gente destaca por último as farinhas de cereais que são muito consumidas e como adequadas as crianças na preparação de mingaus para engrossar outras preparações de cozinhante com leite de arroz milho e trigo e se usa muito a questão de saudabilidade inclusive porque junto com isso eles são fortificados voluntariamente pelas indústrias e ele compete essa mensagem que seja de um alimento não saudável como se fosse saudável assim como nós temos os próprios biscoitos recheados achocolatados que tem a questão da fortificação voluntária que são com vitaminas com minerais mas a própria matriz é inadequada para isso porque ela não é uma matriz que seja saudável naturalmente e a gente vinha falando da questão do que eu passo certo que é cozinhar a mesma comida para criança que seja a comida da família porque isso promove toda essa integração e isso repercute na família como um todo é importante destacar que ao contrário do açúcar que é zero o sal ele tem é claro ele é um tempero natural e tem uma questão que o sal a gente tem uma política muito bem sucedida no Brasil de iodação que é para prevenção de deficiências de iodo então a própria questão o bóssio já não é um problema de saúde pública no Brasil nós temos problemas agora a questão é muito mais subclínica no Brasil e isso é graças a iodação do sal e o sal claro ele tem um perfil mas ele tem que ser usado na quantidade mínima justamente para promover essa questão de adicionar de temperar o alimento mas se tem esse aporte adicional de iodo mais o açúcar zero e pensando na questão mais geral que é de planejar a alimentação da semana para criança mas com a família como um todo a família se beneficia muito disso e recupera como o próprio guia alimentar para a população brasileira sempre fala de facilitar os atos de cozinhar de ter essa ideia da comida de verdade como a base da alimentação todos os dias em todas as refeições e reforçar uma outra questão que é da comensalidade que no caso da criança é ainda mais importante porque ela é muito motivada pelo exemplo por toda essa questão do conjunto da família então a experiência da refeição ser compartilhada com a família é essencial também para promover essa alimentação saudável e promover essa associação essa ligação da criança com o alimento de uma forma mais saudável e por isso mesmo é importante zelar nesse momento da refeição para que seja um momento prazeroso de aprendizado e de afeto na família que todo mundo está junto e claro você tem que saber aceitar muito a questão dos sinais da criança a gente fala em todos os momentos a gente vai falar depois um pouco da questão de saciedade mais aceitação mas isso a gente gradualmente vai trazendo a criança como vai pelo exemplo muito e com carinho a gente vai conseguindo introduzir cada vez mais esses alimentos que quando ela percebe que a família gosta de alimentos saudáveis ela vai imitar esse exemplo e lembrando a questão do ato cultural que é essencial que essa questão da cultura em torno da alimentação é essencial resgatar não só como almoço de domingo que a família se reúne mas todos os dias e todas as refeições isso deve ser promovido e propiciar justamente esse momento de compartilhamento que envolve a criança então é muito mais do que alimento aí voltando a ideia do que o próprio guia original trazia o guia para a população brasileira alimentar-se é muito mais do que digerir nutrientes é uma relação que nós temos com a comida que isso repercute na escolha do alimento no preparo do alimento e por fim no consumo do alimento todos eles se somam e essa questão da comensalidade principalmente para a criança ela tem um papel muito, muito importante e por isso mesmo entram questões de prestar atenção como é que a criança ela reage à comida ao longo de todo esse processo gradual que vem principalmente aí a gente fala muito da alimentação complementar que a criança ela apresenta tanto sinais de fome quanto de saciedade durante a refeição e os cuidadores especialmente as mães percebem isso agregando isso na forma do cuidado e respondendo isso com carinho justamente para ter essa preparação da criança e ela conseguir estimulá-la sem forçar que é claro que demanda paciência e tempo mas a criança responde positivamente a esses estímulos e nesse sentido ela tem que estar concentrada naquele momento da alimentação e por isso mesmo evitar distrações porque a própria criança tem a tendência a se distrair mas depois ela volta a se concentrar mas se ela tiver um elemento que é como televisão o celular computador ele dispersa ainda mais a criança e tira o foco daquilo que é essencial que é viver aquele momento da refeição que é de focar nos sabores nos odores na forma da comida se oferecer e nesse carinho que vem na questão da relação com o alimento que envolve diretamente a família um ponto essencial que é colocado no passo 10 é relacionado a uma questão mais específica de saúde que as crianças é claro são muito mais suscetíveis às infecções gástricas então gastrointestinais e nesse sentido a gente reforça muito a questão da higiene que a higiene é claro repercute na questão do alimento mas muitas vezes a criança come tem que ter uma troca de fralda então a higienização do manipulador do alimento quem vai dar a comida para a criança é essencial sempre lavar as mãos e a própria ter o cuidado da higiene da própria criança e nos alimentos principalmente aqueles que são oferecidos cruz eles têm que ter um cuidado especial em relação a eles e em tempo de covid ainda mais ter essa atenção esse cuidado que a extrapola a questão das infecções gástricas e o passo 11 é lembrar que a alimentação saudável não é só dentro de casa ela vai para fora de casa e por isso mesmo tem que ter nós como cuidadores pais esse cuidado com o pensar a alimentação também quando for sair de levar um alimento que seja de natura minimamente processado devidamente acondicionado para levar e isso também inclui refeições então num recipiente térmico se pode levar uma refeição para aquela criança para ela se alimentar na rua e isso também pensando que não é só alimentação fora de casa junto conosco junto com os cuidadores mas também em outros ambientes institucionais pensando em creches pensando em escolas então atenção ao cardápio é essencial para obedecer isso e aí a gente sabe da dificuldade que é e aí é na repercussão que nós vamos ter que buscar inclusive na formulação de políticas como esse indutor que é por exemplo do açúcar e ultraprocessados que não podem fazer parte da dieta das crianças não deveriam estar também em creches em escolas em geral mas muito menos por exemplo em creches e por fim o passo 12 que é uma questão conceitual mas que afeta muito diretamente a criança que é a questão da publicidade porque nós vamos ter as questões de publicidade naturalmente em toda a nossa vida a publicidade de alimentos é um fato difícil de enfrentar sem a regulação mas particularmente no caso da criança isso é crucial porque ele está muitas vezes misturado até quando a gente falou da questão do computador tablet, televisão está muito misturado com programação com jogos então a criança ela é muito desprotegida em relação a isso e é o papel nosso também é claro a questão ambiental maior deve ser abordada mas protegê-la dessa publicidade é o máximo possível um dever de todos nós e para isso uma questão é evitar ao máximo o uso de televisão celular computador e tablet porque são programações são informações que nós não temos controle sobre elas e elas muitas vezes trazem essa questão de referências inadequadas na forma de publicidade e eu vou terminar reforçando uma questão que é a gente falou do Enane ao começo que foi a questão de como nós conseguimos avançar eu acho que eu não falei dos números eu peço desculpas mas nós vamos compartilhar eu posso compartilhar depois os slides que são específicos desse dos números do Enane mas é muito importante que a gente observou uma evolução que compara desde a década de 80 nas PNDES 86, 96, 2006 e agora com o Enane que tem um crescimento contínuo tanto da prevalência de alimentação exclusiva quanto complementar isso é um grande ganho que nós temos como sociedade mas só foi alcançado graças a esse trabalho principalmente no nível do SUS a gente sabe disso e é claro quando a gente conseguir associar mais dados dentro do próprio Enane a gente vai conseguir explicar melhor esses fenômenos mas só falando de números nós já temos a prevalência de alentamento materno exclusivo de 45,7% é claro que a gente esperaria que fosse muito maior do que isso mas comparado a 37% de 2006 é um grande avanço um avanço de 8 pontos percentuais não é pouco pensando nisso e ao mesmo tempo a gente tem a própria alimentação o alentamento materno complementar em menores chegando aos 23 meses com 37% a gente espera que seja maior também mas a gente sabe que ele era 23% em 2006 e o que nós vimos por exemplo na amamentação complementar é que havia quase uma estagnação desde a década de 80 até 2006 e agora nós tivemos um crescimento então isso é fruto do trabalho em termos é claro da própria NBK das campanhas dos agostos dourados que vieram ao longo de todos esses anos mas principalmente do trabalho no dia a dia que é de cada profissional que nós temos particularmente dentro do SUS promovendo protegendo o alentamento materno e aqui nós trazemos algumas informações sobre oportunidades que o guia em si ele não resume nossas iniciativas em termos da promoção tanto do alentamento quanto da alimentação complementar saudável isso eu falo como SUS porque aí nós estamos falando de saúde da criança junto com a alimentação e nutrição junto com a atenção primária todos trabalhando juntos então aqui é uma propaganda de cursos que nós temos oportunidades de qualificação profissional da nossa rede aberto por ensino à distância que agora estão muito mais próximos inclusive pela questão do COVID mas em termos de alcance a gente vê que é muito maior então desde a questão da promoção do ganho de peso adequado na gestação abordagem da obesidade e sobrepeso na atenção primária tudo isso porque aí o nosso foco muito forte naquilo que acontece dentro da atenção primária e ainda que naturalmente na produção de outros materiais nós estamos trabalhando de forma complementar ao guia em ter o guia de bolso em ter uma publicação com receitas que aí traduz muito a questão da diversidade dos grupos alimentares mas de toda a especificidade regional que a gente tem no Brasil para que todos toda a população se enxergue e aqui não está num slide mas eu quero fazer um chamamento também como nós temos tantos profissionais de saúde aqui que é essencial o papel de todos nós também desde o nível local até o nível estadual federal de utilizar os sistemas de informação que nós temos para monitorar a nossa população que isso vai desde o individual até o coletivo então nós temos o SISVAM o Sistema de Vigilância Alimentar Intricional que nós temos dentro dele além da questão antropomédica que é da aferição de peso e altura que nós temos um grande alcance na população que acho que é fruto justamente desse dessa atuação tão grande dos profissionais de saúde no Brasil mas isso se completa com os marcadores de consumo alimentar que eles permitem monitoramento desde o alertamento materno até a introdução da alimentação complementar pegando inclusive a questão de marcadores positivos e negativos da dieta então isso permite ao profissional abordar a qualidade da dieta daquele indivíduo a gente fala profissional porque essa agenda não é exclusiva do nutricionista é pouca coincidência nem eu nem a Paloma somos nutricionistas era psicólogo eu sou biólogo mas isso é mostrando que a questão da interdisciplina é essencial na abordagem da saúde mas isso é naturalmente dentro da nutrição nós vamos ter muito forte e nosso grande desafio é justamente usar o SISVAN seja pelo SISVAN web seja pelos pontuais no SUSAB nós temos esses marcadores que eles vão poder ser usados para o cuidado individual para aquele cuidado dentro da comunidade pensando na unidade básica de saúde e aí no nível no nível populacional porque aí na nossa política de transparência nós temos os relatórios públicos que vão desde o município até o estado até o federal que se consegue monitorar isso ao longo do tempo e trabalhar as políticas dentro daquela especificidade que aquela população exige para potencializar essa questão do cuidado com a nutrição infantil e pensando que uma criança bem nutrida uma criança que é amamentada exclusivamente até os seis meses complementarmente pelo menos até os 24 meses e com essa introdução adequada de alimentos saudáveis e obedecendo aos passos principalmente na questão de ultraprocessado zero e açúcar zero ela vai ser um adulto muito mais saudável para o próprio país muito obrigado aí eu deixo se a Paloma quiser complementar alguma coisa fica à vontade Eu acho que está só para finalizar assim relembrar pontuar junto que como você falou no início às vezes parece que falar sobre o aleitamento exclusivo até os seis meses pode ser chover no molhado mas aí a gente tem esses dados de uma melhora que o Enani aponta mas que a gente está com 45,7% do aleitamento exclusivo até os seis meses lembrar da diversidade que é no país e dentro de cada estado para a gente promover tanto o aleitamento exclusivo como a alimentação complementar até os dois anos então como é importante a gente reforçar esses 12 passos que estão no guia acho que é importante reforçar que de fato para chegar nos 12 passos foi um processo foi um processo de estudo foi um processo de contato com as pessoas com a sociedade com os pesquisadores então é uma chegada cuidadosa nesses 12 passos e trazer também a importância do suporte em torno da mãe não só durante o aleitamento até os seis meses mas também nesse processo da alimentação complementar até os dois anos lembrar a importância de uma rede um pouco mais ampla e também nossa responsabilidade enquanto profissionais de saúde em todo esse processo então queria só finalizar com isso bom dia mais uma vez para quem entrou agora a gente agradece muito a Eduard e a Paloma pela grande apresentação muito enriquecedora para a gente eu gostaria assim só fazer uma reflexão a gente tem um grupo de nutricionistas de NASP e também dos nutricionistas do PNAE e ontem recebi um questionamento de uma nutricionista do PNAE perguntando se eles poderiam participar porque a gente colocou no público alto da nossa divulgação que é para profissionais da APS e aí quando a gente olha aqui a apresentação de vocês do guia e lá no passo 11 vocês falam tanto de alimentação da criança fora de casa me fez refletir o quanto a gente precisa cada vez mais arranhar os nossos diálogos e traçar melhor as nossas parcerias porque o guia alimentar ele não está só no âmbito da saúde ele está para além então de fato a gente precisa conversar melhor isso é uma reflexão que ficou aqui para mim então esse vídeo já foi gravado então peço aí para quem está assistindo que for trabalha com PNAE com alimentação escolar que ajude a divulgar a gente já tem alguns questionamentos aqui a Lívia Maria que é do NASP de Campo Grande ela pergunta ela diz que achou ótima a apresentação aí ela tem uma dúvida que é se já tem materiais ilustrativos para divulgar o conteúdo do guia no caso aí entra aquilo que nós comentávamos dos materiais complementares acho que um dos mais ilustrativos vai ser o próprio guia de bolso que ele vai trazer isso mas a gente vai traduzir isso na forma de outros materiais inclusive a possibilidade de cursos de aplicativo que vão permitir de uma forma mais direta trazer essas informações não foi as pessoas muita informação num guia de fato o guia é muito grande mas ele precisa ter toda aquela informação e isso já está sendo produzido em relação a todos esses materiais aí eu já aproveito que eu vi que tem uma segunda pergunta da Francielle no caso realmente a questão da adição de sal menor de dois anos é redefendida pela aliás não é recomendada em menores de um ano e por isso mesmo acho que o guia não fala explicitamente disso mas quando fala da questão da criança migrar para a dieta da família a partir dos dois meses justamente isso que a dieta da família vai ter adição de sal mas quando se pensa antes a dieta ela vai ser o próprio alimento amassado e trabalhando com toda aquela questão da consistência sem adição de sal eu agradeço pela pergunta que eu acho que ela é muito importante e eu até aproveito não apareceu essa pergunta mas é um tema que aparece recorrentemente nas nossas discussões com os estados que a gente está tendo muita sorte de ter essa mobilização grande praticamente todos os estados mobilizados e a gente fica muito feliz de ver a quantidade de pessoas participando hoje isso é sinal da mobilização de vocês da Secretaria Estadual mas do interesse da rede que é outro ponto as duas coisas se somam muito, muito positivamente mas falando da questão da amamentação em Covid que é uma questão crucial que aí vem das recomendações da OMS do próprio Ministério da Saúde traduzidos que não se indica a interrupção do orientamento materno mesmo no caso de mãe com Covid isso é claro vai demandar um cuidado adicional principalmente na questão da proteção da criança no sentido da mãe estar usando máscara a questão da higienização uso de álcool gel antes a higienização das mamas cuidado com a questão se a mãe tossir espirrar estar usando a máscara trocar a máscara ter todo esse cuidado mas não tem evidências de transmissão vertical por meio do leite materno para a criança e os benefícios do orientamento materno são muito maiores do que esse risco e no caso excepcional da mãe que não se sinta segura de fazer isso pelo contato pela proximidade existe a alternativa e a recomendação que é da extração do leite para depois dar um copinho para a criança e isso é essencial naturalmente que os profissionais de saúde deem esse apoio para poder fazer isso para que a criança não interrompa o aleitamento em função eventualmente do covid até com a própria mãe mas é importante reforçar o cuidado mas a manutenção do aleitamento bom a gente acredita que não tem mais nenhuma pergunta a gente já fez alguns apontamentos para que alguém quisesse se manifestar que o quisesse então a gente já vai encaminhando para encerrar então a gente agradece muito o Paloma o Eduardo e toda a equipe da Cegam que se colocaram à disposição de participar aqui junto com a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul principalmente representados aqui pela área da saúde da criança e pela alimentação e nutrição e a gente também agradece a todos os parceiros envolvidos nesses processos todos que a gente vem fazendo ao longo dos anos que são as universidades os municípios conselhos então isso aí tudo é muito importante para fortalecer o nosso processo de trabalho então a gente tem um mês inteiro para celebrar divulgar o guia e implementar de fato o guia então eu acredito que essa fala nessa semana em especial vem apoiar muito para que os profissionais eles fiquem um pouco mais sensibilizados atualizados reciclados e aí então a gente pegar o trabalho mais adequado para a população do sul mas do docente então fica aqui o agradecimento leva nosso agradecimento para a Gisele e para toda a equipe da SEGAN e agradeço também aqui em nome da Secretaria de Saúde e a todos os profissionais que a gente teve aproximadamente 52 pontos de acesso que estiveram aqui com a gente nessa manhã e a gente também claro se coloca para apoiar os municípios nas ações que eles forem realizar nesse mês tanto na Semana Mundial do Alicamento Mater também quanto no Agosto Dourado de uma forma íntegra e também a gente já deixa aqui o nosso parabéns para os nutricionistas que me encerram o mês com o Dia do Nutricionista então que são profissionais que estão atuando na ponta diretamente com essa temática Bom enquanto a gerência de alimentação e nutrição gostaria de agradecer bastante muito também o apoio da SEGAM de toda a equipe e dizer que é muito importante esse apoio de vocês neste momento principalmente neste momento de pandemia que os municípios ficam muito frágil a gente também enquanto profissional de saúde todos nós precisamos de um apoio maior e neste momento acho que foi super importante divulgação do dia e agradecemos também a participação de todos que estiveram presente aqui neste momento tanto os profissionais dos municípios profissionais de outras áreas da própria SES e que a gente está aqui para apoiar todo mundo e agradecer muito a participação de vocês Eduardo e Balu saudade de vocês também Muito obrigado a gente deixa aqui no último slide os nossos contatos tanto de telefone quanto de e-mail mas nós só conseguimos trabalhar e alcançar esses resultados porque a gente tem essa rede não só a rede de saúde mas a gente tem a nossa rede de alimentação e nutrição muito bem representada no estado pelo Anderson e pela Sida muito querida e nós estamos com muita saudade de vocês também esperamos que assim que possível possamos nos reunir novamente presencialmente que a gente ganhe muita escala com essa questão virtual mas a questão presencial ainda fica é insubstituível em certos momentos a gente agradece e deseja que esse final da semana do Alentimento Materno seja muito produtivo mas que a gente prolongue isso no agosto mas que isso vá além a gente vê acho que a gente tem uma energia nova com esses resultados do Enane mas assim como tem o copo meio cheio que é que nós aumentamos para 45% mas nós temos que alcançar o mais perto do 100% possível agora com o tempo ninguém só vai alcançar isso com esse trabalho de conjunto que envolve sociedade mas aí nosso papel como profissionais do SUS é essencial e muito importante para garantir isso e muito obrigado a todos e todas foi um prazer para nós estarmos aqui nós agradecemos também Eduardo Paloma eu só queria lembrar que quem ainda não tem disponível disponibilizado ainda o guia ele está no site do ministério saúde.gov.br barra aumentacão que está a campanha do agosto durado do Alentimento Materno e lá tem disponível para quem quiser baixar o guia então é isso pessoal muito obrigado e aí a gente finaliza aqui com a fala da Ilda que é da saúde da mulher que ela deixou aqui no chat uma fala muito linda alimentação salva vidas então dessa forma a gente finaliza e agradece a todos que participaram obrigado obrigada tchau